Os Mundo Canibalás Presente terminou, né? Capítulo de hoje, né? Assassinos credo, hein? Pegaram-me, né? Cheguei, cheguei com tudo. Cadê esse paulão? Quem que é esse paulão aí? A peixeira vai comer agora. É você que é paulão? É você que é paulão? Toma na boca. É paulão? Cadê paulão? Cadê paulão? Cadê paulão? Você que é paulão? Você conhece paulão? Cai da minha frente. Toma a porrada. Quem que você vai tomar também? Agora desculpe quem que é esse paulão. Paulão com meu irmão. Cadê o paulão? É você que é paulão? Vai para lá. É você que é paulão? Fala comigo, rapaz. Onde você vai? Onde você pensa que vai? Bota aqui. Eu vou descer a peixeira em todo mundo, rapaz. Eu sou conhecido como o mestre da peixeira. A peixeira vai comer. E pá, e pá você vai. E pá você também. Eu vou descer a porrada. Acabando de cagar. O que eu acho esse paulão? Eita coisa boa. Você que é o paulão? Sim, sou eu, sim. O paulão é o amigo da sermã. Filha da p***. Você tá fudindo a minha mão. Você comeu a minha irmã. Volta aqui, paulão. Sai da minha fé. Não se mette. Não se mette na minha vida, rapaz. Você tá pensando que você é engaiga. Para de bater. Ele comeu a minha irmã. Você vai tomar porrada que você vai ver. Fale a verdade, paulão. Seja homem. Turbulinar-se minha irmã. Desculpa, desculpa. Vou explicar como é que foi o bagulho. Ela pegou, chegou pra mim. Seu irmã chegou, desculpa. Ela chegou e falou. Olha o que eu tenho aqui embaixo. Levantou a saia. Aí eu falei. O que eu faço com isso? Ele falou. Enfiei o dedo. Enfiei. Desculpa, viu? Desculpa, desculpa. Ela que pediu. Entendeu? Entendi. Tá desculpado.